Olá tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja bem-vindo eu me chamo Sostener Silva e esse canal é de alta segurança e responsabilidade que tem o intuito de trazer acontecimentos e histórias reais. Então já deixa o seu joinha e se inscreve no canal que vai ajudar muito. Colocamos vídeos todos os dias no canal. Resumo Escrava Mãe, capítulo 138, segunda-feira, 01 de março. Juliana encontra Catarina e as duas se abraçam. Catarina diz a Juliana que está preocupada com Esmere em seu desespero de livrá-la. Juliana promete conversar com Esmere e acalmá-la. Osório chega e diz que assim como Catarina, Juliana também irá trabalhar. As duas se despendem. Juliana vai para Moenda. Quintiliano está irritado diante de Guilherme que argumenta que colocar o verdureiro Nestor na Câmara não é a solução. Guilherme assegura que outros setores da sociedade terão alguma representatividade pela primeira vez. Rosalinda não quer conversar com Loreto, pois sabe que ele vai mais uma vez se desvencilhar em não querer assumi-la. Loreto diz que não vai desistir de Rosalinda e a segura bem próximo de si. Rosalinda pede a Loreto um filho e ele teme que ela não aguente a gravidez. Rosalinda diz a Loreto que assume os riscos. Teresa está sentada com um livro no colo. Leôncio ao seu lado, disperso. Almeida um pouco mais afastado, lendo algo. Leôncio pede a Almeida que deixe Juliana o levar para a floresta. Osório vai até o solar e diz Esméria que quer falar com Viriato. Esméria diz que ele não está e que já deu todas as explicações para o coronel. Um lote de escravos é levado pela mata para uma fazenda da região. De repente eles param de frente com o Cavaleiro da Mancha. Uma luta se inicia e o Cavaleiro da Mancha luta com o homem que conduz os escravos. Rapidamente, o Cavaleiro se livra dos golpes de facão e pega a chave e abre os cadeados, para a surpresa dos escravos. Alguns instantes e Loreto aponta uma arma para a cabeça do Cavaleiro da Mancha. Em um descuido, o Cavaleiro da Mancha consegue fugir e começa uma perseguição. Loreto dispara a arma, mas não acerta o Cavaleiro. Juliana procura seu baú com as cartas de Miguel e Maria Isabel aparece com as cartas na mão. Juliana fica atônita diante de Maria Isabel que a encara ofendida. Maria Isabel diz a Juliana que se iludir com a volta de Miguel é um castigo e que ela está tentando lhe poupar do pior. Juliana desafia Maria Isabel e diz que ela pode fazer o que quiser que mesmo assim não mandará em seu coração e que ela não vai desistir de Miguel. Resumo Escrava Mãe Capítulo 139 Terça-feira, 02 de março Maria Isabel está pasma diante de Juliana. Ela desdémia e pega uma das cartas de Miguel e lê em voz alta. Maria Isabel silencia por alguns instantes, até que volta a encarar Juliana. Na mata, Loreto persegue o Cavaleiro da Mancha até que o captura. Loreto tenta tirar a máscara do Cavaleiro, que se desvencilha rapidamente e foge. Tia Joaquina chega e vê Juliana impedindo Maria Isabel de levar as cartas. Maria Isabel acusa Juliana de manter contato com Miguel. Juliana pede que Maria Isabel devolva as cartas. Juliana enfrenta Maria Isabel e Tia Joaquina repreende dizendo que Juliana não deve responder nem provocar Maria Isabel. Juliana diz que não vai mais baixar a cabeça e tampouco abrir mão do amor de Miguel. Beatriz está dormindo, com a janela aberta. Alguns instantes e Tito Pardo entra. Ele admira Beatriz, cuidadoso. Tito Pardo fecha a janela e cobre Beatriz, olhando-a com carinho. Na perseguição pela mata, Loreto cai em uma armadilha e fica pendurado de cabeça para baixo. O capitão do mato chega e se surpreende ao ver Loreto ali. Ele diz a Loreto que Almedo pagou para caçar o cavaleiro da mancha e tinha colocado uma armadilha. Loreto diz para tirá-lo dali imediatamente. Juliana está se arrumando para ir para Lida no canavial e Tia Joaquina aparece com umas roupas limpas e novas e diz para ela se trocar. Tia Joaquina explica a Juliana que Almeida deu ordem para ela cuidar de Leôncio, e por isso deve se arrumar melhor, porque ela irá voltar a casa grande. Juliana assente e pega as roupas. A vila está sendo enfeitada para a festividade. Bandeirinhas, panos coloridos e arranjos de flores nas janelas, algumas escravas já vendem limões, doces e enfeites. Resume Escrava Mãe, Capítulo 140, Quarta-feira, 03 de Março. Em assembleia na Câmara, Almeida tenta impedir que a festa aconteça causando euforia entre Dr. Pacheco, Quintiliano e Loreto. Zé Leão entrega uma nova fragrância ao raca que fica descontrolada com o cheiro. Ela briga com Zé Leão e joga um pote com um líquido colorido no rosto de Zé Leão, que fica embasbacado. Rosalinda está surpresa diante de Dália que diz que não haverá folia, que a festa foi proibida pelo comendador Almeida. No canavial, Tito Pardo surpreende Catarina jogando veneno na plantação. Juliana se apresenta a Tereza para ensinar Leôncio e volta para buscar alguns livros que trouxe durante a viagem. Camal prepara o material para a primeira aula de música de Leôncio. Tereza está ao lado. Leôncio não se interessa pela aula e quer ir para a mata. Camal convence Leôncio e ele se interessa pela flota de Camal. Maria Isabel aparece e elogia a música e diz que a casa precisava de um bom som. Tereza e Beatriz se surpreendem ao notar que Maria Isabel está bonita, bem vestida, com roupas coloridas. Leôncio aponta para ela e ri. Tito Pardo diz a Catarina que o que ela fez é errado e Catarina explica que foi o único jeito para conseguir sua liberdade, pois contaminando a plantação, o comendador precisaria de dinheiro para recuperar a tragédia e a venderia para Isméria. Filipe está animada diante de Guilherme e o elogia pelo trabalho que está fazendo com ela. Juliana está saindo, quando Tito Pardo surge correndo com Catarina nos braços e diz que ela desmaiou no canavial. Juliana entra na sala correndo e avisa que Catarina está desmaiada. Camal se oferece para ajudar e corre para a casa de tia Joaquina. Juliana vai atrás. Camal passa álcool para Catarina cheirar e ela vai retomando a consciência. Juliana se apresenta a Camal que fica surpreso. Catarina aos poucos recubra a consciência e desperta ainda a zonza. Camal volta para continuar a aula de Leôncio e Juliana questiona Camal por ter falado o nome de sua mãe enquanto o recuperava Catarina. Camal diz que deve ser um engano e Juliana interrompe e pede para Camal dizer quem realmente ele é. Resumo escrava mãe, capítulo 141, quinta-feira, 04 de março. Juliana encara Camal e diz que aguarda uma resposta. Camal diz que conheceu Luena, a mãe de Juliana, e que a amou muito. Camal diz que procurou por Juliana por muitos anos. Ele diz que sabe que não é seu pai por causa da cor, mas que sempre amou quando estava na barriga da mãe. Eles se abraçam. Sapião vê a cena e se emociona. Almeida diz para Leôncio que não terá mais festividade. Tia Joaquina tenta acalmar Catarina. Camal diz para Juliana e Sapião que os dias de escravidão deles estão acabando. Neste momento Osório aparece. Esméria tenta avisar Camal que estão atrás dele. Osório pergunta o que está acontecendo. Juliana diz que Tito Pardo foi até lá para pedir ajuda, pois Catarina desmaiou no canavial. Osório diz que precisa de um herói para acompanhá-lo até o gabinete. Violeta diz para Tomás pensar no assunto de adotar uma criança. Logo em seguida ela avista a doarinha perto de uma árvore comendo uma fruta. Violeta se aproxima da menina que, muito fraca, fecha seus olhos. Violeta grita por Tomás. Almeida, Loreto e Osório pressionam Camal a dizer onde ele estava na noite anterior. Ele diz que estava no mirante das lágrimas. Almeida diz para Camal que está a desconfiança foi necessária para encontrarem o cavaleiro da mancha. Camal diz que fica mais tranquilo por não ser nada pessoal. Almeida pede que Osório continue no encalço de Camal. Camal encontra com sapião e pede para avisar Juliana que vai voltar. Violeta leva Dorinha para dentro da fazenda e lhe dá comida com a ajuda de Bata e Cheira, Tomás, Filipa e Genésio. Dorinha diz que não tem paz e Violeta olha para Tomás. Violeta diz que poderiam adotá-la, mas Tomás fica confuso. Resumo Escrava Mãe, Capítulo 142, Sexta-feira, 05 de Março. Nestor, Charles e Guilherme discordam da atitude de Almeida em cancelar a festividade. Almeida observa Juliana contando história para Leôncio. Leôncio dorme no colo de Juliana. Almeida faz um carinho no rosto de Juliana e diz que nesta noite ela será dele. Juliana se assusta. Nada acontece. Juliana conta para Tia Joaquim o que Almeida lhe falou. Catarina pede que Tito Pardo não a entregue. Tito Pardo diz que não teria coragem de fazer isto. Esmeria pergunta para Camal de Catarina. Ele diz que ela apenas se sentiu mal. Esmeria pergunta se Camal é o cavaleiro da mancha e ele se assusta. No dia seguinte, Loreto vê uma faixa pendurada escrito Corimbuquiz e se assusta. Juliana anda na mata e se encontra com Camal. Tomás conversa com Charles e Nestor sobre Dorinha. Loreto mostra para Nestor um papel com a palavra que estava escrita na faixa e pergunta se alguém sabe o que significa. Quintiliano diz para Filipa se arrumar porque um pretendente virá lhe fazer uma visita. Doutor Pacheco diz para Almeida que a saúde de Catarina está bastante comprometida. Almeida diz que vai vendê-la antes que ela morra em suas mãos. Doutor Pacheco sugere que negocie com Esmeria, mas Almeida não aceita. Catarina conversa com Esmeria e diz que está disposta a procurar o cavaleiro da mancha para sair de lá. Camal diz para Juliana que tem um plano de fuga para ela e que não vai permitir que volte a se relacionar com Miguel. Juliana fica chocada. Maria Isabel, que estava escondida atrás de uma árvore, observava a conversa entre Juliana e Camal. Eu já me despeço por aqui agradecendo a você por ficar até o fim. E não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado. Fica com Deus e até logo.